As leis que regem a vida no planeta Terra. Os africanos trazidos para o Brasil eram sudaneses e bantos. Os povos bantos compreendiam os Angola, Benquila e Congo, enquanto os Yorubá, Jeje, Mina e Fante eram sudaneses. Os povos Ajaevé ocupavam a região do antigo reino do Dalmé, que compreendiam os Jorubá. Inclusive, tinha uma história também de guerra e uma população maior. Muitas vezes os fãs perderam as batalhas e nas perdas das bélicas, ali com o campo baiano. Famílias, aldeias, reinos, muito foi devastado na África. O povo chamado Jeje, que tem nos Voduns suas divindades supremas, foi trazido para o Brasil nos três primeiros quartos do século XVIII e início do século XIX, época dos ciclos de tráfico da costa da Mina e da Baía do Benin. Costumes, divindades, danças, línguas, escondidos na alma. Os escravos trouxeram apenas sentimentos e conhecimentos ignorados pelos senhores. O escravo é fabuloso porque eles conseguiram produzir no Brasil e no Novo Mundo. Nascem as irmandades de negros, enquanto brotam os batuques de divertimento e os calundus de conotação religiosa nos redutos de escravos e libertos. Cultos clandestinos, práticas de adivinhação e outra infinidade de experiências afro-religiosas ligadas ao tráfico se afirmam como nações afro-religiosas e se agrupam em subnações, cada uma com seu diferencial, com seu axé. No início do século XIX, começa a se consolidar uma complexa congregação afro-brasileira. Os cultos e espaços sagrados sofreram por décadas com a repressão policial, mas funcionavam clandestinamente. Entre conflitos e tolerâncias, os terreiros de Canoblé se multiplicam em Salvador e no recôncavo baiano, quando é declarado o fim da escravidão no Brasil. Canta Pindoba, lembro do aluá, lembro da mandiçola, foguete nua. Pra saudar Isabel, Isabel, pra saudar Isabel. Hoje o Canoblé está muito... está uma falcidade, né? O Canoblé está uma coisa muito linda. O Canoblé ganha espaço na sociedade e prestígio entre a elite intelectual. A Bahia divulga o Canoblé como identidade cultural e o culto afro-brasileiro ganha status internacional. Ruas inteiras de Caçoeira eram habitadas por africanos, também conhecida como Irmandade dos Nagôs. E essa igreja foi construída em 1842 e dez anos mais tarde, eles construíram um cemitério, que é o cemitério de africanos ou cemitério dos acatólicos, onde estão sepultados todos. A roça que nós íamos, que ficou a banadinha a brincar, é uma roça muito grande, fica em cima. A roça de cima, o dono era a Zançua. Há evidências da existência do Vogun, pelo menos na década de 1860. Eu desconfio que fosse a fundação bastante anterior, talvez por volta de 1830. Ludovina iniciou mulheres que décadas depois iriam liderar os candomblés Gêis de Marie. Tinha ligações com a Casa Estrela, onde aconteciam os ritos de feitura das EAOs do Obdedor. E depois da roça de cima. É provável também que ela seja uma das fundadoras da Irmandade da Boa Morte. A Boa Morte tinha a Casa Estrela, que fundou a Boa Morte. Em 1838, eu fui ao casamento do meu irmão Aurino Rodrigues da Rocha. No descer da escada, eles me apreciaram, mas eu não vi. Quando eu voltei segunda-feira, o Dorivá Caymmi, como as outras personagens, inclusive a Carmen Miranda, pediu para tirar a minha foto. Eu disse que não, porque tinha muitos baianos e que eu não queria. Aí começou com o livrozinho, a caneta, a perguntar as cores da saia, a coisa do pão da costa, o lenço, o ouro, a sandália. Passado o dia, na porta do elevador Lacerda, na porta do Mercado Modelo, dois morrer retratados. O candomblé tem as suas famílias de santo. Os voduns cultuados no candomblé, desde Baiano, pertencem a três famílias principais. O panteão da Serpente Dan, liderado pelo Vodun Bessém. Me chama a atenção o Jeje e a sua maneira de cultuar. O futuro é de santo, que se transmite o axé dos antepassados africanos de geração em geração. No Jejeu Marie, quem recebe santo é chamado de Vodunce. O Gans e Aquedes seguem uma hierarquia e dividem os afazeres do terreiro. Tanto no Brasil, quanto no Beni, as divindades têm no assento a sua moradia, a força do seu poder. É uma espécie de portal de comunicação entre os dois mundos. Nos assentos, são feitas as oferendas para os voduns e orixás. A sonoridade musical do candomblé é sustentada pelo gã ou agogô e por três atabaques, rum, rumpi e lé. São objetos sagrados para o povo. Ela desceu do céu, um cordel de ouro... O povo de santo Nagô de Cachoeira também incorporou alguns elementos rituais do Jeje e vice-versa. Assim surgiu no final do século XIX a tradição Nagô-Vodun, comum nas casas de Jeje Marie. Nesse segmento, se cultua uma série de orixás Nagôs, como azia-bás ou orixás femininos. As sacerdotisas de santos da família Nagô-Vodun recebem... Então suspende todos os atos. Então não podemos fazer na parte ritual ou o ato dele, que é o segundo, que vamos fazer o zerim dele. Da manhã, começava o Zandrão, nove da noite e a quatro da manhã. Então a escola verdadeira, a quatro da manhã, eles vão para o banho. Voltam, vão rezar ali embaixo, em Azirito Boço. Agora ele vai saudar as árvores, cântico. Toma bênçãos a tiçar. Aí entram novamente, aí vão descansar três horas, vão para o banho novamente para dançar. O Zandró é a obrigação Jeje que abre a cerimônia pública. O ritual é um convite aos Voduns e é concluído com a parte Nagô-Vodun. A obrigação do Boitá, no último domingo, é a grande festa pública da liturgia Jeje Marie. O Boitá é uma homenagem ao Vodun Bessém, dono da nação. O cortejo em fila indiana percorre os assentos das divindades e os Atinsá, as árvores sagradas da roça. É uma procissão, uma satisfação de paz. Aí, aí, tá, quando o beijo me choveu, é de beijo e orou. Aí, aí, tá, quando o beijo me choveu, beijo e orou. A fé Mariazinha. Luísa Franquelina da Rocha, Gaiacu, Doné, Unigidão. A que é beno-beno, tá, brinco, o bem, parou, o que, arou. Ele, eu, a fideira, irmã, o chum, queixem, queixem. E, irmã, já, sapai, irmã, já, sessi, irmã, já, me... E, a metzorú, se, avó lá. E, a metzorú, se, avó lá. E, a metzorú, se, avó lá. Oiá, tê, tê, oiá, bá. Oiá, tê, tê. Oiá, tê, tê, oiá, bá. Oiá, tê.